A última temporada da série Lucifer estreou no Netflix e, apesar de eu não falar sobre a série nesse vídeo, ela é um caso interessante. Ela é uma adaptação que não lembra quase nada da obra original, mas que gerou fãs e chegou a ser salva do cancelamento duas vezes, por assim dizer. Apesar de relutante no começo, quando Lucifer foi para o Netflix, eu resolvi dar a chance e eu mal consegui acreditar que eu passei a gostar da série. E assistindo essa última temporada, uma pergunta me vem à mente. O que faz uma adaptação ser boa ou ruim? Uma adaptação ruim pode, ao mesmo tempo, ser uma história boa ou vice-versa? Existe alguma fórmula ou estrutura ou algum segredo que garanta uma boa adaptação? É sobre isso que eu vou tentar falar depois do vídeo. E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou tentar falar sobre um tema que provavelmente levaria muito mais tempo do que eu tenho nesse vídeo para analisar a fundo. Vamos ver o que eu consigo fazer com o tempo que eu tenho aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para saber sempre que eu posto novos vídeos. Além de análises como essas, eu também posto toda semana curiosidades e vídeos sobre narrativa e produção de quadrinhos. Como o vídeo dessa semana, onde eu tento responder a pergunta Por que nós, humanos, gostamos de consumir histórias? Se quiser saber a resposta, eu vou deixar o link aqui em cima. Voltando ao assunto do vídeo, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é o que é uma adaptação no caso de uma narrativa, né? Eu imagino que todo mundo já sabe essa resposta meio que por osmos, né? Mas para a gente ter algum norte por onde se basear, basicamente eu vou estar falando aqui sobre qual que é a história feita numa determinada mídia que é baseada numa história feita em outra mídia. E é isso que eu vou considerar como adaptação. Então, um filme que é baseado num livro é adaptação, um livro que é baseado num quadrinho é adaptação, um quadrinho que é baseado num filme é adaptação e assim por diante. E essa é uma definição bastante ampla, né? Então, varia desde histórias que seguem muito próximas do original e outras que você mal consegue perceber que existe alguma conexão entre a obra original e a adaptação. Mas a questão do que faz uma adaptação ser boa ou ruim não é tão simples assim. É bem conhecido, por exemplo, o fato de que Stephen King não gosta nada do filme O Iluminado, que é baseado no livro dele e foi dirigido pelo Stanley Kubrick. Porque, basicamente, o que o diretor fez foi pegar a premissa básica da história e fez o que ele quis, né? Especialmente em termos de temas, né? Que são temas bem diferentes dos temas que o King trabalha no livro original. Mas, ainda assim, O Iluminado, o filme, no caso, é considerado um clássico. Por outro lado, nós temos um filme com a Antena Verde, aquele com o Ryan Reynolds, que é totalmente fiel às HQs. Todos os principais aspectos do personagem da mitologia dele que tem nos quadrinhos também estão no filme. E, ainda assim, o filme é... É... Cês sabem. Os dois primeiros X-Men, dirigidos pelo Bryan Singer, tinham pouco a ver com as histórias dos quadrinhos, além da premissa e da metáfora original. E são considerados bons filmes. Inclusive, são considerados boas adaptações. Mas os Dois Homens-Aranha do Sam Raimi também são considerados bons filmes e boas adaptações. E são muito mais fiéis ao material fonte, não só tematicamente, mas esteticamente, do que os X-Men. Enfim, como vocês devem ter percebido, não é tão simples assim estabelecer o que faz uma adaptação boa ou ruim. Tem adaptações fiéis, que geram histórias boas e ruins, e adaptações que não são nada fiéis, que geram histórias ruins e histórias boas. Então, como saber o que faz uma boa adaptação? Para ser mais objetivo nesse vídeo, já que eu não quero que ele fique absurdamente enorme, eu vou me focar em dois termos ou conceitos, se preferir, que sempre acabam sendo usados em debates sobre adaptações. Fidelidade e essência. Muitas vezes, eles são usados juntos ou de forma complementar, mas eu vou separar aqui e eu acho que vocês vão conseguir entender o porquê. Primeiro, vamos falar de fidelidade. Quando a gente está querendo que uma adaptação seja fiel, o que exatamente a gente está querendo dizer com isso? Para alguns, é a fidelidade estética. Mas se a gente está falando de quadrinhos de super-herói, por exemplo, a gente sabe que nem sempre a fidelidade estética se reflete em uma boa adaptação. É só lembrar filmes mais antigos, como Capitão América dos Anos 90, ou até mais recentemente o visual dos heróis da série O Legado de Júpiter. Definitivamente, a estética não ajudou muito nesses casos. Mas isso não quer dizer que fugir totalmente da estética vai fazer a história ficar muito melhor. No Deadpool's X-Men Origins Wolverine, que diga. Então, quais elementos são importantes em termos de fidelidade? É claro que isso varia de adaptação para adaptação, né? Mas se a gente analisar com calma, vai ver que toda obra tem elementos que fazem eles serem reconhecíveis e outros que não necessariamente. Vamos pegar o Batman, por exemplo, que teve um monte de adaptações. É live action, né? Nos seus 80 anos aí de estrada, né? Os uniformes mais fiéis à roupa do herói nos quadrinhos foram, na verdade, os do serial dos anos 40 e a série galhofa dos anos 60. Qualquer outra adaptação live action do Batman tomou grandes liberdades criativas em relação ao uniforme. Mas algumas coisas são comuns a toda adaptação. Por exemplo, todo Batman tem uma capa, uma máscara que deixa só a região da boca à mostra, preto ou cores escuras, como a cor principal ou predominante, e um símbolo de um morcego no peito, que não precisa ser o clássico símbolo do morcego dentro de uma enipse amarela, como a gente viu em filmes como os Batman do Christopher Nolan. Mas o Batman, assim como vários personagens e quadrinhos espelhóis existem aí há décadas, né? E foram reinventados diversas vezes nos próprios quadrinhos. Então fica até mais fácil adaptar esteticamente esse tipo de personagem do que uma obra fechada como, por exemplo, o Watchmen. O Watchmen não é icônico pela estética, seja pelas roupas ou pelo visual da história comum em toda. O Watchmen é considerado icônico pelo conteúdo, né? Por fazer algo que, na época, não era comum de se fazer com os peróis, que na verdade era muito raro de se fazer com os peróis daquele jeito, naquele nível de profundidade. Ainda assim, o Zack Snyder decidiu prezar pela estética ao invés do conteúdo e a adaptação que ele fez para a obra, apesar de estar longe de ser considerada ruim por muitos, fica bem aquém da obra original. Já a minissérie live e action de Watchmen, que foi feita pela HBO, não é nem mesmo uma adaptação da história original, né? E sim mais uma sequência da HQ. Consegue parecer muito mais fiel à obra original que o filme, que chegou até a usar os quadrinhos como storyboard para algumas cenas. Bom, alguns diriam que a diferença está na essência. Que o Watchmen do Zack Snyder tenta copiar a forma sem traduzir o conteúdo, enquanto que a série usa o conteúdo como ponto de partida. Mas é muito mais solta com relação à estética. E isso que muita gente leva como um exemplo, né, do que faz uma boa adaptação. Não ser fiel à estética, mas ser fiel à essência. Mas o que é essa essência? Eu acho que a melhor maneira de saber qual é a essência de uma história é entender sobre o que a história quer dizer, sobre o que ela costuma falar. A gente pode dar como exemplo um personagem que eu, quem assiste o canal deve já saber, um personagem que eu gosto muito, que é o Superman. Qual é a essência do Superman? Assim como o Batman, o Superman é um personagem muito antigo, né? Então ele já teve uma porrada de reinvenções para cada época nos próprios quadrinhos, não só fora dele. Então como a gente pode traçar uma essência em personagens que mudam, em alguns casos até radicalmente, de uma versão para outra? Bom, a gente encontra o que todas essas versões têm em comum. E se a gente quiser resumir ao denominador comum mais simples, mais reduzido e mais simplificado possível, a gente pode dizer que Superman é um personagem que inspira pelas suas ações. A gente pode pegar a versão original lá da Era de Ouro, onde ele pegava o bandido pelas bolas e assustava eles correndo em cima de cabos elétricos. Você pode pegar a versão bobinha da Era de Prata, você pode pegar as versões mais modernas, mais realistas. Todas essas versões trazem um personagem cuja principal característica é ser um exemplo para outros. Então a gente pode dizer que essa é a essência do personagem, né? Porque é pelo menos é o que a maior parte das adaptações do Superman tem em comum, embora nem todas. Então é isso, né? Resolvido? O que faz uma adaptação boa é que não importa as mudanças que se façam, desde que se mantenha a essência. Chega a usar a resposta. Será mesmo? Eu vou dar aqui um contra-exemplo que eu aposto que muita gente não para para pensar. A série animada Jovens Titãs em Ação. É uma animação muito engraçada, bem feita, excelente, mas não tem nada a ver com os personagens com os quais eles são baseados. O Robin no desenho é basicamente outro personagem, apenas com o mesmo nome e uniforme do Robin dos quadrinhos. E o mesmo que a gente pode dizer da maioria dos personagens principais do desenho. Não há ali realmente alguma coisa que a gente consiga identificar como a essência dos personagens do material-fonte. A animação não tem o mesmo tom dos HQs, não tem a mesma estrutura, os personagens da maioria não têm a mesma personalidade, a maioria dos conflitos internos são os mesmos e por aí vai. Se vocês compararem os Titãs da fase do Marvel Wolfram e do George Pérez, que inclusive fiz um vídeo só sobre essa fase, eu recomendo que assistam, vou deixar aqui em cima, não há praticamente nada que a gente consiga fazer correspondência entre a animação e o material-fonte. Ainda assim, a série animada é ótima e muito amada, inclusive pelos fãs dos Titãs. E eu digo isso sendo um fã dos Titãs originais, apesar de eu não acompanhar o desenho religiosamente, eu acho o desenho ótimo, mesmo tendo consciência de que tem um fiapo de fidelidade, um material-fonte ali. Então como é possível que uma adaptação, que na prática não é uma boa adaptação, seja uma história tão burra, inclusive para aqueles que gostam do material-fonte-original. É complicado dizer. Talvez seja o fato de que Jovens de Tãs em Ação seja uma paródia que satiriza o conceito dos super-heróis. Isso muda completamente a dinâmica de como você adaptou uma história, porque com uma paródia você pode escolher o que quiser, desde que tenha elementos reconhecíveis o suficiente para as pessoas entenderem o que você está parodiando. Não tem a necessidade nenhuma de trazer essência, porque a proposta de uma sátira e de uma paródia não é essa. A resposta pode ser ainda mais simples. O que faz uma adaptação boa ou não é simplesmente se, em primeiro lugar, ela é uma boa história, ponto. Uma história que tenha um porquê de existir, que tenha a plena consciência do que está fazendo, que entenda o material-fonte, mesmo que não tenha a intenção de ser tão fiel a ele. Ou, sei lá, pode ser apenas sorte. Por hoje eu dei isso. A minha intenção aqui não era dar nenhuma resposta definitiva, até porque eu não sei se existe uma resposta definitiva. Eu acho que muitas vezes a questão é bem caso a caso mesmo. Mas eu queria realmente levantar essas questões, explorar um pouco essa ideia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo assim. Quais são as adaptações preferidas de vocês? Independente se elas são muito fiéis ao material-fonte ou não. Comentem aí. Até a próxima. E se a gente quiser resumir ao denominador... Comentem aí. Obrigado.